E aí pessoal, tudo bem com vocês galera? Olha que top! Tô com mais um vídeo aqui, se alguém me acompanhou no histórico aí, no Shots Vou fazer aqui, serrar umas pranchas aqui Tem um outro vídeo passado que eu tirei o casqueiro Esse aqui, pro outro vídeo não ficar tão difícil, dois vídeos Esse aqui eu vou serrar pra vocês aqui Pra vocês verem e prestar atenção como eu faço pra serrar Pessoal, eu começo com uns toques Pra afundar desse tanto, mais ou menos uns 20 centímetros, 10 centímetros, 15 Aí depois eu venho já rasgando com tudo aqui Então é isso aí, é simples de fazer Se eu aprendi, vocês também aprendem Se eu aprendi, vocês também aprendem E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí